Começando, o Fred mais 10 bateu na outra TV, né? Não temos tema, vocês sabem, já estão adaptados e o povo amou, não é Paulo? Amou o quê? Tudo bem? Sou o Bruno, eu trabalho no Desimpedido, sou funcionário aqui e tal, me deram o apelido de Fred. E aí eu tenho um programa semanal que é Fred mais 10. Aí aqui a gente mostra os lances. Aí a gente teve a ideia de, ao invés de ter um tema fixo, a gente pega lances que aconteceram na semana e mostra aqui. Essa foi a grande mudança e inclusive a gente continua com uma audiência bem bacana, então essa foi a pergunta que eu te fiz. Só o primeiro comentário aqui é que, ah, eu acho que erraram o título, mas não erramos não. É que ele não entendeu ainda que o processo é esse. Ainda? Ainda não entendeu. Ainda! Não, mas quem ama nós, quem ama nós é foda, né? A pessoa é viciada em nós. O que você vê de comando maluco hoje? Ah, porque atualmente é uma das únicas que estão servindo. Porque você emagreceu, papaizinho. Eu emagreci, ó, velho. Queria até agradecer aí, velho. Você. Por quê? Ah, que você é um cara que, pô, me apoia pra caralho aí no regime. Não, eu não te apoio no regime, eu te apoio em tudo. É, regime não, dieta, né? Que você falou que só de falar dieta já perde mais dois quilos. Exatamente. Regime é... Regime é militar, tá ok? Eu ia falar, mas eu pensei melhor e não falei. E já vamos mostrar a surpresa de foda-se? Mostra aí. Tem uma surpresa pra você. Ai, meu Deus. Our people in the house. Hey, hey, hey. Mentira, não tem nada. Só pra te zoar. Obrigado por trabalhar com você, cara. Eu gosto da sua imprevisibilidade. Impactante. Impactante, puta pau. É, você tá certíssimo. Bom, então vamos começar. Vamos fazer um bolão de quanto tempo vai durar essa TV? Não passa de hoje. Não passa de hoje. Esse é o bolpite é hoje. Vai, e aí, Birinha? Você tá tranquilaço. Tô bem. Como sempre. Como sempre. Munido de informações. Você jura? Vamos ver. Fim de info. Você já queria deixar alguma informação para o povo? Queria deixar uma informação para o povo, sim. Eu não tenho essa informação. Mas eu queria que você começasse a trazer informações, assim, do planeta como um todo, assim, não só de futebol. Eu tenho uma, então. Qual? Que a população do Japão hoje alcançou o número de 650 milhões de habitantes. Não, mas acabou de morrer um. Agora nasceu. Morreu três. Nasceu sete. Acabou de sair. Vai meio que... Tomou? É. Vou estudar melhor e trazer notícias aí sobre a história. Mano, não, não. 650 milhões de pessoas no Japão. O Japão é menorzinho. Ué, mas é tipo carro de palhaço. Cabe vários. O Japão é um grande carro de palhaço. É, de fusquinha amarela. Desculpa, Japão. Então vamos começar pela décima posição. Vai que eu tô... Nossa, é diferente hoje. Eu tô ansioso. Tô aqui, querendo jogo. Na décima position, estojão da várzea. Tá porra! Isso aqui é no Brasil? É. Caralho, o maluco tomou a mesma caneta duas vezes? Não tem risada de Brasil. Já reparou? Não é Brasil. Você não tem nem essa informação de onde foi? Falei que era porque achei que eu tinha gritado um... Vixe! Desculpa. Mano, mas na primeiraça, você já... Não, não é que loucura. O décimo, é a única. É, bonito de informação. Ah, entendi. O dez, vou mostrar aqui então. Mas vai ter spoiler. Olha aqui na décima posição. Não, foda-se spoiler. Dá um blurzinho. Bacana. Não, tem coisa importante. Não, será? Será que tem coisa muito importante? Eu acho que tem. Vai, vamos analisar o lance técnico. Primeiro que, mano, futebol raiz pra caralho. Olha o gol do bagulho. A trava é mais fina que as pernas do Jucanalha. A bola vem aqui pro meio. O maluco tá na zaga. Pode ver. Ó, já dele e o chapéu. Esse é o segundo drible, né? É um... Foi um semi-chapéu. Sêmen chapéu. Sêmenzinho. Saiu um esperma no momento do drible. Gostei da estrutura da lateral aqui. E o mano, olha o drible que ele dá. Ele puxa. O maluco cai no chão. Que dózinha que dá, né? Eu não sei de onde é, mas eu sei que o nome dele é Big Naga. Conhecidíssimo. Caralho, Big Naga é um grandissíssimo apelido, né? É o Big Naga. É verdade, olha só. Temos um Big Naga. Exatamente. A menina, né, que, pô, distribui a Big Naga pela... Hã? É parente. Qual que era o que a gente ficava falando, mano? Que aparecia aqui? Daylig Bailey. Daylig Bailey. Exato, igual o Daylig Bailey. Mano, eu queria fazer um desafio. Daylig Bailey contra o Big Naga. E o André no meio. Vai pra próxima, que a gente desvirtuou o lance completamente a partir do momento que a gente viu o Big Naga. Na air position, dando alegria para o povo. Neymar e Davi Luiz juntos, num só coração? Ou separados, mas mesmo assim, num só coração. É? Vamos ver aqui na telinha com a gente. Nossa. Nossa. Olá, meninos Neymar Juniors. Esse... O Neymar... Fé, eu não sei quando ele... Imagina, tipo, quanto drible passa na cabeça do Neymar quando ele para no mano a mano com o cara. Por que a gente vê o Neymar jogar há quantos anos? Há uns 10, no mínimo? Toda hora ele tem um drible novo. Sabe quando, tipo, você tá jogando o FIFA e no meio do jogo você dá um pause e vai lá ver, tipo, dribles? A gente tem esse trampo. Agora o Neymar, não? Ele já tem, tipo, isso no HD dele. Repertório, né? Repertório foda. Mas o juiz deu que saiu a bola, não deu não? Ele deu que saiu. Mas eu tenho minhas dúvidas também. Eu tenho minhas dúvidas, mas... Devia ter olhado no VAR esse lance antes de fazer alguma coisa. É verdade. O VAR tinha que valer para lances que resultam em gols, expulsão e pênaltis. Mas tinha que valer para humilhações em dribles. Exato. E em câmeras de torcedores. Em torcedores. Uma vez na hashtag aparece no telão. E na mesma position temos ele. As good as scoring. Que significa, tipo, pô, muito legal. Valeu por um gol, porque realmente valeu por um gol, mano. Porque o Davi Luiz, ele postou isso aí, tipo, ele colocou, never give up. Tipo, nunca desista dos seus sonhos. Mas é impressionante, mano. É impressionante. E ele é bom nisso, né? É, é verdade. Desde a Copa das Confederations, ele já tinha feito isso. Ele é quase que um falso 1, né? Tem um falso 9 e ele é quase um goleiro, porque ele está ali embaixo da linha sempre. Ele é o falso 1. Falso 7. Por quê? Ah. Porque ele também joga como volante. Você fez uma piada em alusão a um determinado tipo de resultado? Não, é porque ele joga como zagueiro e também... Você não vai ter culhão de bancar a sua piada aqui, é isso? Não vou ter. Não vou ter. Não vou ter. Eu queria o Davi Luiz no Palmeiras. O pessoal fica criticando ele, cornetando ele. Papai Fred também estava lá no 7x1 e hoje em dia está arregaçando, fazendo gol pra caralho. Todo clube gostaria de ter ele lá. Opinei, né? Opinião. Opinião. Tem que opinar mesmo. Opinei. É isso. Aí, na sequência, o Chelsea se classificou pra final da UEFA Europa League nos pênaltis. Se tomasse esse gol, aí Lavaquita iria para o Brejito. O nome do goleiro é Ariazambalaga. Um bagulho assim. Mas só que o pessoal, os narradores chamam ele de Kepa, né? Ele fala, mano, você salvou a minha... Tome esse tapa no vovô! Danadinho! Tome esse... Ordinária! Olha lá. Toma! Foram! Temos aqui, no gol é ruim e na linha parece que está no gol. Isso é uma frase de Rafael Souto em alusão ao Murilove. Nosso querido apaixonado que joga aqui, né? Porque ele, na nossa pelada, ele é goleiro. Mas ele foi pra linha e falou, mano, na linha eu sou ruim. A gente falou, olha, no gol parece que você está na linha. Temos aqui um bonitinho e aqui um bonitão. O que foi? Muito bom. Quais são os nomes deles? O alemãozão é o Renem. Qual que é o alemão? Prossiga, Bira. Renem. Renem. Goleiro do Fortuna Com. E o de amarelo? Kaito Furushima. Kaito Furushima. Furushima! Furushima. Kaito Furushima. Tá aqui, ó. Furushima. É aquela coisa... Foda-se essa porra. Ih, cara, tem que manter esse emprego. Vamos ver. Cruzamento. Na área. Vai! Sai, sai, sai. Não, 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 não. Onde é isso, Bira? Terceira divisão da Alemanha. Que beleza. Ah, esse é o primeiro, que é o... Como é o nome dele? O Renem. Renem! E aí, agora temos o Furushima. Pausa. Já gostei da arquibancada top. O pessoal vai fazer um pique em Nelson ali. E já fica ali assistindo o Fujikawa. Como é que é o nome? Furushima. Furushima. Testar sua memória é muito bom. É. No caso, pra mim, é um grande constrangimento. Que eu fico, né... Vai, vamos ver o que o Furushima fez. Cruzamento. Ai, Furushima. E ele quis reclamar com alguém. Ó, o pessoal da Independente tava ali atrás. Ó lá, cruzamento top. Mesmo com o Furushima, hein. Porque eu acho que ele tá com o furo na mão mesmo. Não é no Shima. Furushima e Furushima. Furushima e Furushima. A gente se cumprimentou igual o Neymar e o Will Smith. Tipo, brother e bros. Tá ligado? Sim. Brother e bros. Mano, eu achava que era só no Wining Eleven que tinha isso. Que sai o gol e o pessoal levanta as bandeiras assim, não é? Mas é verdade, real, mano. Não sabia. O cara tá... O job do maluco, ele tá assistindo o jogo inteiro aqui assim. Na posição número Renan Forfit Club na rosca, unilateral. Sim. Né? De lado. Exatamente, só de um lado aqui, ó. Toma. Tricks gravados com gadgets e smartphones. Cara, eu comecei a seguir esse cara porque eu vejo uns trick na internet. Acho muito louco. Aí alguns eu tento fazer, alguns eu nem me atrevo. Esse é um dos casos que eu nem me atrevo. Porque a chance de eu chegar perto, de conseguir fazer metade do que esse maluco faz, é muito impossível. Vai. Jared. Jared. Olha isso que o mano faz. Tipo, ele pô... Parece que ele é instrutor do Hopi Hari. Mas não. Ele escolheu uma roupa diferente. Mano, olha a distância que tá. Ele tá longe pra caralho da cesta. Pegar a bola com a mão, soltar e já acertar nessa cesta, já ia ser difícil pra caralho. Não é porque eu acerto outro tipo de coisa às cestas. É... É isso que eu costumo acertar de sexta-feira. Eu tô ligado, moleque. Tu é embaçado. Então, mano, ele faz o trick. Então, tipo, imagina, ele deve ter feito esse trick várias vezes. I, O, T, A, OI, P, O, T, OI, L, T, P, O. É muito foda. Chora. Nesse próximo, mano, o maluco faz embaixadinha de letra. Eu nunca vi isso. Pausa. Eu vou tentar fazer embaixadinha de letra. Sabe quando, mano, tá tipo, tá o corpo desesperado aqui, assim, ó. Tipo, em várias... A galera, tipo, vai acontecer uma parada que a gente não tava preparado aqui. Galera, sabe, eu diverti da mente. Falei, gente, ele vai fazer algum bagulho, ele vai se machucar. Vai dar ruim pra caralho. Por que que eu volto aqui pra você ver? Quebrou o pé aí. Ai, e a oveia, e a sacola? É mesmo? Olha, Chico. Não dá. Não! Não dá! Suei e nem consegui. Boa, molequim. Deitou. Sigam lá. Arroba JetHawken. Que, mano, o maluco é embaçado. Vai. Ciclodovia do povo brasileiro. Nossa, essa pelada... Eita, porra! O que que é isso? O cara tinha que ser patrocinado pela Yellow. Porque a bola vem pra ele. E ele dá... Mano, imagina, os caras preferem que fique 0x0 do que a bola sair pra lateral nesse jogo. Porque olha aí, mano, caralho. Imagina, tipo, tinha que ter o pessoal da estatística, tipo, tava tempo de bola em jogo. Cada partidinha deve durar quatro horinhas, tranquilo. Mas só meia hora com a bola rolando. Porque qualquer afastada pra lateral ou chute que não vá no gol, já fodeu. É no Brasil? Foi mandada por um... Um fã de esporte? Um fã de esporte. Quem é o fã de esporte? Então, aí é que tá, né? Nesse papelzinho maroto que eu escrevi. Qual que é a posição? É o arroba Barros. Riva Barros. Rivas Barros. Rivas Barros e arroba Mateus Emanuel 11. Então, ó. O Rivas Barros mandou esse daí. Nada comprova que é ele. Até porque no som tem o André Hennin narrando. Acho que é a narração do jogo do Cristiano Ronaldo, né? Do Gold Bike. Cristiano! Mas é Champions esse lance? Mas eu imaginei que... O que eu imaginei que ele foi made with Kine Master, que aparentemente é o aplicativo que ele usou pra botar essa narração nesse vídeo. Então, eu acho que Rivas Barros é o dono do lance. Então, você nem checou? Não. No caso, eu chequei o Twitter dele. Rivas Barros. Mas será que o moleque não chama Kine Master e made with? É porque foi ele que fez? Bicicleta feita por Kine Master. Na verdade, talvez pode ser o lugar que ele treina. E aí ele quis dar os créditos. Olha, ele é Kine Master. Graças ao Kine Master, podia executar esse movimento. Os. Os é assim? O quê? Nada campeão paulista. Não, ninguém faz os no judô. De escolher um professor, viado. De judô. Eu falei que eu precisava de dois treininhos. Não, é verdade. Mas eu não tinha sido informado. Informado do quê? Eu sei, mas tô parado. Ué. Eu tô parado. Ih! Começou. Que você é uma pipocada, que é? Campeão paulista. Maior W.O. MCWO. Você mesmo. MCWO. Muito boa essa. MCWO. E eu falei isso? Que eu precisava de dois treininhos. E agora você já tá regando? Você tá querendo voltar a treinar? Não. Pra bater em mim? O que eu tô falando é que eu não tinha sido avisado. E você também estava treinando. Não tô treinando. Eu vou treinar. Ah, mas eu não posso treinar. Óbvio que não. Entendi. Não, era só pra gente botar as regras. Tá bom. Mas pra mim tava evidente desde o começo. E não tava agora que a gente tá palavrado. Agora que a gente tá palavrado. Tá aí. Osso. Temos agora outro lance do povo brasileiro, né? Porque a sexta posição é aqui. Você pode mandar o seu lance através da hashtag Fred10. Não precisa ser só os seus lances. Mas quando for seu, você pega e fala. Sou eu. Se você estiver mentindo, a gente vai checar. E você vai passar vergonha aqui. É o Matheuzinho esse lance? Sabe o que eu vou fazer? Vou fazer o que fazem comigo. Quando eu posto meus gols no Instagram. Tá também com essa marcação? Nossa, mas tá jogando contra ninguém. É, mas com um goleiro desse, qualquer um faz cagada. Deu tapa com quem? É. Olha como tá pesada a marcação do time de vermelho. Realmente, difícil passar por esse ferrolho. Né? Olha só, olha. Realmente. O Brunão, decoração, mano. Sabe o quanto é difícil fazer esse gol. Ainda mais num cruzamento da outra ponta pra cá. Então, Matheuzinho, tu é pica. Papo nosso. Só meu e teu. Aí agora o recado é pra quem sempre comenta esses negócios no Instagram. Entendeu? Só pra dar um... Viu como é ruim? Pega o meu pau! Eu tô gostando das suas referências. Mas sabia que elas nem são minhas todas. São de quem? Do nosso diretor. Paulo? Vita? Cezinha. Ai, tô com uma coceira. Cezinha. Peruquinha? Peruquete. Vai, isso já me faz entender que é um torcedor do Liverpool, né? Comemorando o doidão. Não é? Não é, né? Ai, meu Deus, ele tá em cima de um busão? Caralho. Tá porra. Muito bom. As pessoas tão torcendo pela morte dele, é isso? Mas esse cara, eu acho que ele quis cair. Eu acho que ele fez de propósito. Vamos analisar ali. Ele vai dar um pulão. Perluir de colina. Ele cai, ele dá tipo uma acusada no bagulho? Ou pulo. É verdade, viado. Ele acusou o busão. Isso é um busão? Isso é um ponto de ônibus? Que porra que é isso? Eu acho que é um ponto de ônibus. É um bonde, não é? E ele é um torcedor do Sheffield United. Chefinho? Que subiu pra Premier League. Ah, pra Premier Division? Premier Division. Vai. Ô, Dair Hellman. Do multiverso? É tipo do Aranha-verso? Que porra é essa? Também a referência não é minha. Mas eu entendi e amei. Vê e depois a gente explica. Tá, então vai. Ah, é verdade. Tá lá a torcida do Grêmio, o Montijo. Na torcida. E os caras filmam lá. Ô, Dair Hellman. Ô, Dair Hellman. Ai, mano. Ô, parece muito, viado. Parece muito. Caralho, o mano foi vestido de mosqueteiro. Tá de mascote real. Esse cara, ele queria já ter filmado o Dair Hellman há muito tempo. Mas ele inventou uma desculpinha aqui, né? Ê, o Grêmio, dale, dale. Aí filmou o Dair Hellman. Aí ele gostou. Aí foi, Ê, caralho. Mano, parece muito, cara. Volta aqui, ele tava tirando uma catotona, o Odair Hellman, antes de comer. Ó lá. Toma, 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 toma. Tira a catota. Por quê? Multiverso? Porque, recentemente, saiu aí no cinema mundial um filme que se chama Homem-Aranha no Multiverso. Aranha-versa. Que é tipo um universo paralelo. Tem vários Homem-Aranha. Entendeu? Igual, parecido, assim. É, eu não vi o filme. Ah, aquele desenho? É, é, é. Ah. Uma bosta. Quer dizer, o melhor nome agora é uma bosta. Eu achei o melhor nome. Não, na hora que o Paulo me mandou. E você nem assistiu o filme? Nem assisti, mas eu já sabia do que se tratava. Dei muito. Eu quero ficar ligado. Sente uma grande obra, assim, de arte do cinema mundial. Qual filme, tipo, você indica pra molecada que tá assistindo a gente assistir hoje? Bom, agora só me vem à mente O Caçador de Pipas. E é uma história bem pesada, mas eu acho um ótimo filme. Tem como você contar um pouquinho o que é o filme com aquela voz de trailer? Uma pipa. No céu. É, das Arábias, uma criança, à procura da felicidade. Porém, não contávamos com a presença de um ditador. E faz coisas terríveis, dignas de um ditador. Somente hoje, só hoje mesmo, o Birajara Iglesio é o empinador de pipas. Muito bom. Vamos para a próxima posição? Estamos chegando rápido na terceira já? Verdade. Ou não, eu que tô avontos. Tô me sentindo em casa. Tô tipo, ah, tô com os brother aqui, vendo uns lances. Falando nisso, não tem joguinho hoje? Tem um game. Qual? Descer as ladeiras da Haddock, meu. Para, muito fino. Temos games. Vai. James Fallon brasileiro, trazendo games pra você. Estamos aqui com a série B da Oreo. Aqui com uma bolacha não... Não oficial. Não oficial. Sorteio não oficial. E não é parceria paga, parceria não paga. Homenageando o Walter, o Gustavo Scarpa, que são dois fãs da bolacha encheada. A gente vai pôr uma na testa e só com movimentos rasteais chegar até a boca. O que fizer em mais tempo, o que for mais lento, vai ter que pagar o castigo, que é qual? O pessoal do Milo fez isso aí, né, com o Pepe Reina. Envolveu ele na mesa com papel filme. A nossa produção trouxe papel filme. E a pessoa que comer no maior tempo vai encerrar o programa assim, com a gente lá fora. Lá fora? Não, por mim eu já pegaria aquela mesinha e já grudaria a pessoa aqui. Pode ser, eu só tenho medo que se for o Chico, por exemplo, te perca a mesa. Não perderemos. Se bem que o Chico vai ficar mais fácil de achar, inclusive. Quem será o primeiro? Quem é que é o Pedrote? Então, você vai ficar com o cronômetro ou... Então, valendo. Isso nunca vai ficar com esse cheiro. Eu vou virar de óculos. Ficou engraçado. 17 e 50. Foi um fenômeno. Eu não sei, velho. No começo foi difícil, escolha o próximo, Chico. Por isso. Eu? Tá. Mas foi rapidão, hein. Foi rapidão demais, velho. Nessa posição, parece que alguém vai lavar meu cabelo. É mó gostoso. Não tem isso não com vocês? Você vai lavar o cabelo e é gostosão de ser balduco? Big naga. Big naga? Lá em cima? Big naga. Vale. Oxi, não dá pra escolher o lado. Vai, vai, vai. A minha é ruim. Vai, vai, vai. Vai, garoto. Vai, garoto. Vai, garoto. Vinte e dez e vinte. Acabou do caralho! Pô, mais cinquinho aí. Guclis, leva lá. Guirajá, Guirajá? Quero ser por último, vem pau. Ah, velho. É sacanagem isso de deixar por último. Um, dois, três e valendo. Big naga. Opa, vai, pega. Vai, pega lá mesmo. Melhor você correr aí. Corre. Ó o quê? Você ficou melhor até agora. Linguinha! 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 Caralho! Não! Não consegue, né? Não consegue. Não consegue. Não consegue, né? Não consegue. Não consigo. Olha! Eu já vi gente burra, mas é igual agora. Aí, Bira, vamos ver se você é mais imbecil que ele. Se você não conseguir em dois minutos, a gente vai amarrar vocês dois juntos, um de frente pro outro. É um papel filme. Vai. Vai ser uma briga boa. Não, mas você tem que deitar a cabeça, senão vai cair da imbecil. Não, para, não dá dicas. Eu quero que ele se foda. Ai, cara, mas que porra. E o tempo corre, bicho! Vai, 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 vai. E se eu fizer tipo... Vai. Tente mais uma dessas. Vale assim? Vai. Vai. Mais um minho, um minho, um minho. E o tempo corre, bicho! Últimos 15 segundos, bicho! Vai! Eita! É a última, bicho! Última chance! Vai! Acabooou! Paulo, você é o último a aprovar o quão imbecil é. Do elenco. Do elenco. Parabéns. Valeu. Derrota, derrota, derrota. Vamos, Paulo. Você é o Jimmy Fallon, brasileiro. Jimmy Fallon, você é o... O Game Fatals. Derrota! 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 Que menino, mano! Tá parecendo um... Anel! Anel! Tchau! Tchau! Quem é? Quem é meu Vingador? Não! Avengers! 15 segundos! São só 15 segundos! Ó, última chance! 100 segundos! Calma, essa é a última chance! Vai ser no coração, Paulo! Vai ser no coração! Vai ser no coração! Quando o corpo não responde ao cérebro, ele responde ao coração! Ele é uma besta enjalada! É uma besta enjalada! É a última chance! Acabou! Última chance! É o final... Vai! Vai! Você falou que era pra acabar o programa, mas não, a gente vai ficar até o final assim! Levanta aí os três! Você vai ficar assim! O nosso querido Birinha vai ficar juntinho! Juntinho, você, o puta pau! Ai, tá gostoso! Não, não! Exatamente! O castigo é o puta pau, velho! Você brincou com isso! Para, filho da puta! E porra! É o Big Nagami! Caralho, tá quente já! Tá quente pra caralho já! Eu não vejo a hora de, mano, poder me mexer, né? Colômbia! Nossa, vai demorar pra caralho! Acelera aí, editor! Sai! Legal! Vem pra ele! Para! Sai! Sai, pau! Sai! Para! Para, caralho! Quem tem que sentar é o André! Quem tem que sentar é o André! Ah, senta aí, Adore! Não, 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 não! Senta, André! Senta, André! Senta, André! Ai, Anônimo! Ai, Anônimo! Jói, jói! Mas é pior! Acho que assim tá bom. É, que corre! Isso, senta, André. Não, para, mano. Tem que sentar. Senta, André. Senta aí, André. Ai, minhas costas, peraí. Meu Deus! Tira o seu fone. Pode parecer. Pode parecer aí na humildade. Mano, porque alguém arrotou. Ué, velho, tem um gato. Tá fedido essa mel. Na terceira posição, Ofende uma lenda, bicho. Era da Champions que era pra botar, né, imbecil? Eu botei da Champions da Oceania. Isso aí, Champions da Oceania. Final. E aí a gente selecionou alguns lances da final, porque tivemos o primeiro representante do Mundial Interclubs. E é da Oceania. Quem que vai pro Mundial? O Munterrey já vai também. Você não sabe qual é o time que vai pro? Claro que sei. EGN Sport. Ele ganhou? Ganhou. Da voz da Caledonia. É o de azul, que o goleirão fez isso. Ele. O maluco tá morto lá. Ai! Toma! Esse foi o gol do título. O gol do título. O gol do título da Champions da Oceania. Esse golaço. Esse golaço. Mano, já pensou que ironia seria com o Fred mais 10 pra provar que a gente realmente não manja de porra nenhuma de futebol? Tipo, o Puskas ser da Champions da Oceania? Ele vê o goleiro adiantado? Oi, é de longe pra cacete isso, viado. Ó! Não, o goleiro tava de férias. Ele não tava adiantado. Ele já tá no Natal. Ele voltou da ceia de tão adiantado que ele tá. É, foi um chute merda. Porra, velho! O que me surpreende também, além do golaço, olha esse lance. Esse lance, se você for ver, parece até de pessoas que sabem jogar futebol. Porque, ó lá, a bola vai pra ponta direita. Pegar esse chute de fora da área é muito difícil. E fazer essa defesa é mais difícil ainda. Estilo novo. Cara, o maluco tá com duas chuteiras. O cara tá com uma X e uma copa. Não, não, não. Ficou muito longe aqui. E aproveitar... Você vai sentir toda a potência aqui, hein? Deve sentar aí, mano. Não, não, não dá. Juro, juro, juro. Ficou muito longe. Juro, juro, juro. Ah, entendi onde você quer sair. Não, juro, juro, juro. É, acho que é mais fácil pra gente conversar, velho. Não, por favor, velho. Não fica melhor, velho? Nossa, graças a Deus. Ai, não, não faz isso não, Muriel. Pô, mano, foi mal, mano. Pelo amor de Deus. Não, é porque ela ficou... Vai, ultiminha e você volta lá. Não, 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 não. Tantas de sair, hein? SILVA! Vai. Vai! Vai! J-j-j-j-j-j-e! Le Fiz! Vamo! J-j-j-j-j-j-j-j-j-j-e-e-e! J-j-j-j-j-j-j-j-j-j-e-e! Vamos! Vamos! O final! Vamos, caralho! Vamos, caralho! Vamos nós? O Droga bafalou vamos, caralho? É isso! O final! Vamos, caralho! Não, e tá escrito aqui, ó, vamos nós! Caralho, porra, o Drogba virou nós pra caralho! Quando, né? Quando ele assinou com o Corinthians e desistiu e aprendeu. Ele deve ter jogado com o Davi Luiz, com o Felipe Melo, com o Galatasaray. O Oscar não jogou? O Oscar pode ser na mesma época. Ramírez, com certeza. Você fala um, come on! É legal, mas não é uma coisa, tipo, um, vamos, caralho! Tamo junto, Drogba. Ia ser muito legal fazer um desafio com o Drogba. Na primeira posição temos... Não. O quê? Pois é, mas só tem que botar as moedas. Isso aqui é uma das coisas, mano, mais legais que eu vi no Instagram este ano. Eu mandei aqui, mas achei que a gente não ia colocar no programa, mas é muito legal. Olá, pessoal. Hoje é dia de futebol. Convidei deputados da Assembleia Legislativa, secretários de Estado, dirigentes de empresas estatais. Um rachão aqui na minha casa em São Paulo. Deputados versus governo. Vamos ver o que vai dar. Mas, sobretudo, da integração... Parece descante no cacete. Mano, isso é genial. Deputados versus governo. Porque, mano, tipo assim, talvez isso aconteça na política, mas nenhum... Assim, gente, pelo amor de Deus, aqui não tá tendo posicionamento político nenhum, tá? A gente tá falando, mano, de pessoas jogando futebol. E é engraçado e é da hora porque é um governador de um dos principais estados do Brasil. Mas eu não lembro de nenhum político divulgar isso, tá ligado? Tipo, de um rachão entre, sei lá, tá ligado? Tipo, é igual, por exemplo, o diretor dos Vingadores. Vamos fazer, tipo, o Exército da Terra e o Exército do Universo. Tá ligado? Tipo, mano, fazer uma Supercopa Avengers. A gente tinha que virar um quadro no Desimpedidos. Os confrontos nada a ver? Confrontos nada a ver. Sei lá, pegar uns funcionários do Casas Bahia contra o Magazine Luiza. Tá ligado? De uniforme. De uniforme, mano. Não, os caras da NET com os caras da Vivo. C&A contra Renner. Isso, mano! Pô, quem apoia comenta aí, amistosos nada a ver. Ó, vamos pensar. Vamos fazer um... Amistosos nada a ver. Amistosos nada a ver. Pelo Brasil. É isso. Aham. Eu não sei se pode entrar nessa história, mas o pessoal da Adidas tava me contando que a Puma e a Adidas eram meio tretada lá na gringa. Aí, pra fazer as pazes entre as duas, eles fizeram um amistoso. Tipo, Adidas contra Puma. Entendeu? Não sei. Mas espero muito que seja Adidas, que não eu vou lá pichar muro. E olha só. Tô querendo marcar um contra, viado. Coisa que ia ser muito legal um contra nós com o time do Dória. Muito bom, tá aí. Eu fecho. Eu quero esse jogo. Não, não dá. Vai ser legal. Pô, Dória, ia ser muito legal fazer um contra vocês, velho. Os filhos dele não assistem? Assiste? Já vieram trocar ideia comigo. Sou gente boa demais. Dá uma caneta no Dória, imagina. Legal, velho. E, mano, bota os lances. Olha o nível futebolístico da pelada. Então, da harmonia e no futebol, apesar da disputa, são todos amigos. Você ainda... Olha o Dória, olha que enfiada de bola. Parece que ainda estamos mostrando um lance da Champions da Ásia, mas não é. O Dória experimentou dali, hein? Olha o cara... Vamos lá, coronel! Vai, coronel! Faz coronel! Não, e a pressão que deve ser em cima do secretário dos esportes. O secretário dos esportes não sabe dar um passo, filho da puta! Caralho! Imagina pra provar assim as coisas? O que? Ah, eu quero que não piche os muros. Eu quero que piche. Aí, quem fizer primeiro, ganha. A lei é no contrinho. O deputado quer fazer alguma coisa? Ah, vou fazer um futebol. Então, quem ganhar, funciona. Ah, eu quero. Dois rodantes. Contra o Senado ia ter o Romário. É verdade. Tem que pensar bem na hora desse avistoso. E o Dinei, né? Bom, o Dinei e Marcelinho, o cara é um time do Senado. Não é pica, viado! O Dinei é senador? Não, esse candidato fez... Então, como que a gente pode encerrar isso aqui, Chico? Ah, a gente pode... Vamos dar aos três um beijo aí, em homenagem ao futebol? Que beijo? Que que tem a ver? Nada! Paulo, tô no calabar. Peraí que o Paulo encaixou agora. Sai! Eu acho que pra finalizar, Fred, a gente tem que deixar de mão, mas bem assim. É, né? Então tá bom. Então vamos caprichar. Então, gente, esse é o Fred mais 10. Muito obrigado pra você que assistiu. Mandem mais sugestões de quais tipos de castigo a gente pode fazer aqui, né? Se for muito maneiro, com mais joguinhos a gente pode brincar aqui também. Então clica no like, se inscreve no canal, a gente vai terminar o job e aí acompanha aqui com a gente. Valeu! Não! Becana, bicho! Deixa eu quebrar! Ai, meu joelho! Ai, caralho, calma! E aí galera beleza antes de você fechar o vídeo O vídeo aí para o próximo, temos um recado muito importante com esse trio maravilhoso aqui, qual que é Tiquinho? O recado é que a gente tá participando do MTV Miau na categoria Youtube do ano, um dos maiores prêmios da internet brasileira, Bolívia Miau eu achei que era que eu tava concorrendo na categoria do YouTube, é mais bonito, é gato Não é o seguinte, a gente tá concorrendo e quer ganhar, então a gente precisa do voto de vocês Tem três jeitos diferentes de votar na gente O primeiro é indo no site oficial do MTV Miau, que tá aqui ó, que você tá vendo aqui O segundo é lá no Twitter né Fredão? Exatamente Bolivão Você tweeta essas duas tags lá e retweet vale como voto também, não é não, Chicão? Qual que é a última forma que dá pra votar? É pelo Instagram com todas essas hashtags que você falou aí Só comentar em qualquer post da MTV com essas hashtags que estão aqui na sua tela Que você já vai estar participando da nossa votação Fechado, vota lá porque a gente quer muito ganhar essa bagaça, fechou? É nóis, valeu